Olá pessoal, vou mostrar para vocês agora um pouco dos meus maracujá. Eu fiquei filmar sozinho, é difícil para a gente pegar, né? Eu vou ficar aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó, que lindo, cheio de maracujá. Tem mais de 50 maracujá, graças a Deus, ó, ó, tá vendo? Vou mostrar mais esses aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó, que está bem agachadinho para vocês verem, ó, tá vendo? Ó, outro, ó, outro grandão, ó, é agradecer mesmo, é agradecer, agradecer. Toda vez que eu venho aqui, pessoal, dificilmente tem uma vez que eu venho aqui, para mim não levar alguns desses frutos embora para casa, tá bom? Lá aí o fruto é um fruto grande, tá vendo? Ó, leva embora, faça o suco para mim, para o meu moleque, e top demais, né? Quer dizer para vocês que muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês, tudo que vocês for fazer, coloque Deus na frente, porque duvido a gente sobreviver se não for com a proteção do nosso papai que está no céu. Sou muito grato, obrigado, senhor, obrigado, senhor, mais um dia, por causa da visualização, pelo meu trabalho na internet, que estou vendo que está crescendo bastante, eu quero falar para vocês que eu estou em várias redes, tá? Eu estou no YouTube, estou no Facebook, eu tenho cinco contas no Facebook, no YouTube eu tenho uma conta grande, já graças a Deus, no Kawai eu tenho mais de 30 mil seguidores em duas contas, 20 mil em uma e 10 mil em outra, e eu estou esperando vocês lá, também estou no Instagram, tá? Espero vocês lá. O nome do meu canal no YouTube é Vida no Campo Gilvã, eu tenho uma conta no Facebook que chama-se Vida no Campo Gilvã, uma semana eu consegui mais de 2 mil seguidores, mais de 5 mil amigos, que é 5 mil o máximo, né? Eu já consegui, mas eu tive que pegar e tirar algumas pessoas porque não dava mais, e é gratidão. Obrigado, meu papai que está no céu, gratidão! Obrigado, meu papai que está no céu, gratidão!